úteis. Chegou ao fim mais uma semana nacional de conciliação. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região o resultado superou as expectativas. Foram quase 5 mil acordos fechados. Mais de 500 trabalhadores beneficiados em apenas dois dos acordos fechados no último dia do mutirão da semana nacional de conciliação na sessão judiciária do DF. São gratificações de desempenho em que os servidores aposentados ou pensionistas procuram uma equiparação com servidores em atividade. Nós estamos oferecendo 90% do valor apurado para por fim a demanda. Então eles vão ter um grande benefício e nós também, o judiciário também, todo mundo sai ganhando. A luta dos servidores públicos federais em saúde, previdência e trabalho no estado do Amazonas começou em 2009. Se fosse da forma normal do andamento do processo, ainda teria julgamento, ainda ia transitar em julgado, o que o acordo faz com que efetivamente eles recebam no prazo mais curto. De cada 10 audiências realizadas pela Justiça Federal no DF, seis terminaram em acordo. Em toda a primeira região que engloba três estados mais o Distrito Federal, foram pelo menos 5 mil conciliações em apenas uma semana. Essa cultura da conciliação, do diálogo, da substituição do conflito pelo diálogo, já está consolidada na primeira região. O mutirão chega ao fim, mas as audiências vão continuar. Não só tem a possibilidade de se fazermos os acordos dos processos já existentes, como também daqueles processos que porventura vierem a ser judicializados. A conciliação representa não só uma realização para as partes, mas também para quem mediou cada negociação. Esses mutirões de conciliação nos proporcionam alegrias, mas hoje eu vivenciei pessoalmente uma alegria especial. A história especial é que esse imóvel foi adquirido quando a filha tinha três anos. 20 anos depois, essa dívida chegou até a filha, que hoje vai ajudar a mãe na quitação. Nós conseguimos, com toda a colaboração da Caixa e da Engéia, um desconto de mais de 50%. Para Vicente, técnico-judiciário, foram 14 horas diárias de trabalho durante oito dias. Ainda assim, o encarregado de recepcionar o público e auxiliar juízes e desembargadores na conciliação não perdeu a disposição, nem o bom humor. A gente chama de paixão e a gente acredita muito nessa ideia. Tanto que a gente vibra com isso, né? A cada acordo celebrado, a gente vibra junto com as pessoas e, sobretudo, a gente estimula as pessoas a buscar sempre a conciliação.